E se as cordas que me prendem Desalação E um abraço da eternidade Para nunca mais E o céu despe-me a cor E eu paro, odeio o amor Minhas histórias que vestem O segundo em que tu cais Porque eu só quis Que tu quisesses acordar O que eu fiz Foi para que tivesses o lugar E se as rodas que se cruzam Se apagam com a voz E nós não conseguimos celebrar ou relembrar De querer cantar E o olhar perde a intenção Eu paro, quero a tua mão E as quedas que curaram A doença que é sonhar Porque eu só quis Que tu quisesses acordar O que eu fiz Foi para que tivesses o lugar Porque eu só quis Porque eu só quis Que tu quisesses Acordar E se as cordas que me prendem Deselação E um abraço da eternidade Para nunca mais E um abraço da eternidade E um abraço da eternidade E um abraço da eternidade E um abraço da eternidade